Big Brother Brasil, aqui na Prática Enfermagem. É isso mesmo, galera. Big Brother Brasil, eu vou falar um pouquinho. Éder, mas o que tem a ver Prática Enfermagem agora falando de Big Brother? Não tem nada a ver, o senhor está confundindo as coisas. Está levando a gente agora a querer assistir Big Brother? Hum, então, eu tenho alguns motivos para trazer um conteúdo aqui para vocês, tá? E se eu estou trazendo alguma coisa relacionada a Big Brother, com certeza não é para ter visualizações, não é um clickbait, não. Eu quero trazer realmente uma informação do que está acontecendo e por que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Tem alguma coisa por trás e eu preciso passar isso para vocês. Certinho? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro do canal. Caramba, vocês vão me ajudar muito a criar conteúdos aqui, apoiando aqui o canal. Tudo bem? Bora lá para o vídeo? Galera, o seguinte, ontem estava em casa e vi algumas coisas sendo movimentadas referente a Big Brother. Galera, vamos lá. Vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com Big Brother. Éder, você já foi para o Big Brother? Não, minha experiência é de pessoas que assistem Big Brother. Eu comecei a ver Big Brother em 2000, quando começou. Eu era moleque, né? Então, naquela época eu comecei porque era uma atração, era uma novidade, poucas pessoas tinham acesso à internet. Então, o entretenimento que a gente tinha não era um smartphone, alguma coisa do tipo, não. A gente tinha, na verdade, era televisão, era malhação, eram as novelas, filme, né? Enfim. Então, Big Brother era aquela coisa que meio que contaminava todo mundo e todo mundo queria assistir Big Brother. Eu acompanhei há alguns anos, não era assim, de ver algumas coisas ali, mas eu nunca fui fã de TV, de nada, de canal de TV. Mas o Big Brother começou lá em 2000, então eu tenho uma lembrança de mais ou menos como é que era. Eu lembro que tinha um negócio de paredão, que a galera vai saindo. Eu sei que, por último, alguém ganhava o prêmio final. Bom, isso é o que eu sei, né? E depois vem as minhas responsabilidades. Nunca mais eu vi televisão, nem tenho tempo de ver TV. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Tem um motivo. Eu não estou trazendo aqui um vídeo só para chamar a atenção de vocês, só para... Enfim. Galera, é o seguinte. Desde o ano passado, eu tenho trazido aqui para vocês informações sobre a nossa profissão, sobre visibilidade da profissão. Então, infelizmente, o que aconteceu ano passado? Aliás, ano passado não. O que aconteceu lá em 2020? Infelizmente, houve uma pandemia do coronavírus e aí a gente teve o quê? Como uma pauta, o aparecimento da enfermagem, nossos anjos da enfermagem. E aí a população começou a enxergar mais a enfermagem, não foi? Ou estou equivocado? Então, a enfermagem começou a ser mais vista pela população quando entrou a pandemia pela mão de obra que a enfermagem exerce. Enfim, né? Parece que só existia a medicina na área da saúde para a população. Com a pandemia, a enfermagem ganhou visibilidade. Que isso foi muito bom para a gente. Isso mobilizou... Olha aí, onde eu quero chegar, hein? Isso mobilizou um piso salarial. E aí, já atrelando a eleição, o piso salarial teve muitas pessoas interessadas em emplacar o piso salarial. E criou-se o piso salarial. Ele existe, foi votado. E aí, vocês sabem. E o que tem a ver o Big Brother Brasil com o piso salarial? Ou com a visibilidade da enfermagem? Eu sou de Brasília, vocês sabem. Sou assim, né? Eu moro em Brasília. Eu sou de Minas, sou mineiro. Uai! Enfim, um enfermeiro aqui de Brasília se inscreveu no Big Brother Brasil e foi aprovado. Então, por que que isto vai ser importante para a nossa profissão? Galera, cá entre nós, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Claro que nem todo mundo, eu sou uma dessas pessoas, que não sou adepto a assistir televisão. Eu tenho tanta coisa para fazer, estudar, fazer... Enfim, eu não assisto televisão. Mas tem muitas pessoas, muitas pessoas, principalmente pessoas talvez aí que usam a televisão como entretenimento e tal, que vão assistir o Big Brother e agora ter uma pessoa lá que é enfermeiro, que falou, eu sou enfermeiro. Cara, isso é muito legal. Está mostrando um pouco da enfermagem. Então, ou seja, isso é interessante para a nossa categoria. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é o quê? Bom, é um enfermeiro aqui de Brasília. Então, eu fico feliz de ter um colega de profissão de Brasília também, num hospital que eu conheço bastante. Se eu não estou equivocado, é o Hospital Regional de Taguatinga. Do ladinho aqui de casa, do ladinho aqui do estúdio, bem aqui nas minhas costas, o Taguatinga, o hospital, dá o quê? Uns sete minutos daqui do estúdio. Então, ou seja, tem um enfermeiro que eu não conheço, não conheço ele, mas eu tenho vários colegas que eu conheço, que conhecem ele, que são amigos, porque a enfermagem a gente acaba conhecendo todo mundo. Então, assim, fiquei feliz de ter uma pessoa da enfermagem no Big Brother, porque isso é interessante para a nossa categoria. Não quer dizer que lá ele vai falar do piso. Gente, o piso, olha, vamos... Não, mas o fato de ter uma pessoa, isso traz uma visibilidade. Nossa, tem um enfermeiro lá, nossa, tem um enfermeiro lá. Então, isso é interessante. Por quê? Veja só, pelo que eu sei, hein? Lá tem enfermeiro, tem dois médicos, se eu não me engano, tem, acho que biomédico, tem psicóloga, não sei se tem físio, hein? Eu não sei se tem físio. E aí, o que eu achei legal? Porque já criaram um fã clube, né? Deixa eu pegar aqui o nome dele, tá? Cesar Cruz, mas é conhecido como Cesar Black, então é o Tim Black. Então, Tim Black aí, quem quiser entrar, acho que deveria entrar para dar força para o colega, principalmente para quem gosta de Big Brother e tal. Eu acho que seria interessante dar essa força para o colega, né? Enfim, eu acho que para quem gosta do Big Brother, não sei como é que ele vai se comportar, eu nem entendo nada mais do Big Brother, mas aí quem quiser, já criaram um Tim Black para ele. E eu acho legal essa questão de... Gente, é um colega nosso de profissão. Então, ou seja, o cara está lá, então se nós pudermos dar força para ele, eu não sei o que ele vai aprontar lá, que pode beneficiar de uma forma visual a enfermagem, claro que ele não vai ficar falando de piso salarial lá, mas de uma forma ou outra ele vai estar representando a enfermagem em um lugar de entretenimento, uma casa de show, né? Que é o Big Brother, lá tem outros profissionais de saúde. Então, ou seja, não é... Como se diz, não tem só médicos lá, né? Tem médico, tem enfermeiro. E aí o que eu achei legal, né? A galera até colocou assim, Nossa, já imaginou se o enfermeiro colocar o médico no paredão e tal? Porque assim, a galera sempre tem aquele negócio assim, né? De medicina e enfermagem, que vocês sabem muito bem que não vou puxar nenhuma polêmica aqui, mas aí eu acho que isso vai ser interessante, né? Eu estava até olhando aqui algumas pessoas, colocando assim, Nossa, vou ter que voltar ver Big Brother só para acompanhar e não sei o que e tal. Aí uma outra pessoa, uma mãe, uma mãe, olha só, hein? Uma mãe falou assim, Nossa, ele cuidou do meu filho na UTI neonatal. Então você está vendo que o relacionamento das pessoas vai familiarizando, assim? Então você fala assim, Cara, por que eu não vou fazer um vídeo? E além de você estar fazendo esse vídeo, um canal de enfermagem, falando do enfermeiro, que está numa casa de show, que é vista, né? No Brasil inteiro, não sei se fora também. O próprio Conselho Regional de Enfermagem fez nota, fez matéria, estou até com a matéria aberta aqui, fez uma matéria falando, né? Ele é natural de Salvador, Bahia, decidiu mudar para Brasília, ele é concursado, trabalha no UTI neonatal aqui, enfim, trabalha em dois grandes hospitais, um é HRT, não sei qual é o outro trabalho. Então o presidente fez ali algo por ele. Falei, cara, por que não fazer um vídeo também? E a galera que curte Big Brother aí, quem sabe entra no Team Black, né? Que é o time dele aí. Então, Cesar Black, então já tem uma galera administrando já o perfil dele, porque quando você vai para o Big Brother, você meio que dá uma isolada do mundo fora, né? Então tem gente cuidando do perfil pessoal dele, a galera já criou o fã clube. Então assim, galera, para quem curte, para quem quiser, dá uma força aí para o colega, eu acho que seria interessante. Sim, vamos lá, tá? Pensando aqui, se ele ganha, né? Se ele for uma pessoa querida pelas pessoas e ele ganha, ele é enfermeiro, isso dá uma comoção legal para a profissão, né? Não quer dizer que ele, estando lá dentro, ele vai mobilizar o piso. Mas o ponto que eu quis trazer aqui é que tem alguém da nossa categoria que está ali fazendo uma representatividade. Então basicamente foi essa pauta que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Lembra que eu falei para vocês que finais de semana eu ia trazer conteúdos diferentes para vocês e eu quase não trago, eu sempre trago conteúdo todo dia? Então final de semana eu vou trazer uns conteúdos de vez em quando que fogem da pauta de conhecimento específico da enfermagem. Quem quiser assistir, está tudo certo. Quem não quiser, espera os vídeos de segunda a sexta-feira. Tudo bem? E aí E aí